Olá, oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim com mais uma história pra vocês, olha só, tô aqui em casa ainda, né, o mesmo quintal, esse é o nosso cenário por enquanto, mas logo, logo, se tudo der certo, se tudo melhorar, a gente volta pra escola, né? Bom, hoje eu vim trazer aqui pra vocês esse livro, vocês já tiveram contato com essa obra? Lá no nosso primeiro exercício da sequência de atividades dessa semana, tá bom? Aquelas ilustrações eram do Rogério Borges, que ilustra essa obra aqui, ó, do autor Pedro Bandeira. Então, a história é o Patinho Feio, o autor, ó, aqui tá escrito o nome, né, da história, o título do livro, o nome do autor, Pedro Bandeira, e aqui, ó, a editora, é, Quinteto Editorial. Essa história do Patinho Feio é um conto de fadas que foi reunido pelos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles reuniram várias histórias da tradição oral, aquelas histórias que a nossa avó conta, que contou pra nossa mãe, que contou pra nossa tia, que contou pra gente, e por aí vai essas histórias, né? Com certeza vocês devem saber uma aí, que passou da avó pra mamãe, pra titia, enfim, pra quem aí tá na família de vocês, né, a gente sempre tem umas historinhas assim. E a história do Patinho Feio e de outros contos de fadas, elas surgiram assim também, né, de situações da tradição oral, que vai passando de um pro outro, lembra o primeiro ano C? Que a gente fez aquela brincadeira do telefone sem fio, pra ver qual que era o final da história, e às vezes a gente começou com uma história e no final era uma história completamente diferente, né? Às vezes acontece isso também com os contos de fadas, com essas histórias que vêm da tradição oral. Elas mudam um pouquinho porque é falado, falou de um pro outro e tal, né? E os irmãos Grimm foram os autores que reuniram algumas dessas histórias e transformaram, né, em livros, em escritos. O Pedro Bandeira, ele faz uma versão dessa história do Patinho Feio. E agora eu vou ler, hoje eu não vou contar, eu vou ler, tá bom? Não vou ficar mostrando pra vocês, porque vocês já têm acesso a algumas partes das ilustrações desse livro. E conforme eu for lendo, eu quero que vocês tentem lembrar que parte que era, né, se faz relação com alguma das imagens lá daquela primeira atividade, daquele primeiro exercício que nós iniciamos a nossa sequência, tudo bem? Então eu vou ler, e aí depois a gente conversa mais um pouquinho sobre o livro e uns recadinhos finais. Vamos lá? Bom, já falei o nome do livro, né, o Patinho Feio, o autor Pedro Bandeira, e as ilustrações são do Rogério Borges. Vamos lá, a gente já começa, ó, tristinho, né? Vamos começar a leitura. Dona Pata Branca fez um ninho bem confortável na sombra de um caramanchão e ali pôs seus ovos. Passou um tempão sentadinho em cima deles, aquecendo cada um e sonhando com os lindos patinhos que logo iriam nascer. Andava na maior felicidade, porque aquela seria a sua primeira ninhada. Estava ansiosa para ver cada uma das carinhas de seus filhotes. Ficou pensando nas minhocas que encontraria para alimentar os patinhos e na hora de ensinar todos eles a nadar com elegância. Estava ela pensando nisso quando sentiu alguma coisa se mexendo debaixo dela. E ouviu um ruidozinho, tchic, 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 levantou-se apressada. Viu um buraquinho em um dos ovos e logo uma cabecinha amarela saiu do buraquinho. Ah, que lindo, seu primeiro patinho. Um a um, os ovos foram sendo bicados do lado de dentro e um a um os patinhos foram nascendo. Um mais lindo que o outro. Ah, tinha valido a pena esperar sentada, esquentando os ovos e sonhando com a grande família amarelinha que agora parecia. Num instante, todos os ovos já estavam quebrados e, todos, faltava um. Era o ovo maior do que os outros e demorou um tempão para começar a fazer tchic, tchic, tchic. Mas acabou fazendo e lá despontou a cabeça do último filho pelo buraco aberto do ovo. A cabeça, depois o pescoço, depois o corpo. Ai, que era aquilo! Um pato bem maior que os outros e muito desengonçado. Não se parecia nem um pouquinho com os irmãos. Nem era amarelinho. A cor de suas penas era um cinzento, sem graça, sem brilho. Que patinho feio! Mas cinza ou amarelo era o seu filho. E ela logo tratou de cuidar de todos eles, com o mesmo carinho. Logo chegaram as outras patas para visitar a ninhada. E a primeira coisa que disseram a ver o último filhote foi Ai, mas que patinho feio! É feio, mas é meu filho! Defendeu Dona Pata Branca, zangada. Deixou de lado aquelas patas mal educadas e tratou de encontrar minhoquinhas para alimentar os seus filhotes. Os bonitinhos e o feio. No dia seguinte, chamou todos eles. Vamos lá, patinhos! Hoje vocês vão ter a primeira aula de natação. Lá se foram eles. À beira do lago, meteram-se na água, fazendo uma algazarra enorme. Por último, pulou no lago também o patinho feio. Com uma alegria ainda maior. Quá, quá, quá! Faziam os patinhos. E o patinho feio resolveu fazer quá, como os outros. Ah, só que o quá do patinho feio era horrível. Era um grasnido desafinado alto que assustou todos os outros patinhos. Que trataram de nadar para longe dele. O patinho feio nadou mais depressa que pôde atrás dos irmãozinhos, mas não conseguiu alcançá-los. Chamou pela mãe, mas dona pata branca, ocupada com os outros filhotes, nem voltou a cabeça para trás. O patinho feio nadou tristemente para a margem. De cabeça baixa, foi andando para o caramanchão, onde estava o ninho. Mas um bando de patos adultos estava entre ele e o ninho. Logo que puseram os olhos nele, começaram a grasnar. E voaram em sua direção, dispostos a expulsar a bicadas o pobre patinho, que não tinha culpa de ter nascido tão feio. A vida do patinho feio mal começava e já se transformava em um pesadelo. Coitadinho! Com as penas a arder das bicadas, o patinho feio escondeu-se debaixo de umas folhas compridas que mergulhavam suas pontas no lago. Estava tristíssimo. Baixou a cabecinha e mirou-se nas águas do lago. Lá estava, sua cabeça grande, cinzenta, seus olhos tristes. Tudo tão diferente dos seus irmãos. Como eu sou feio! Lamentou-se o patinho. Os outros têm razão de fugir de mim. Têm razão de me perseguir. Eu sou um patinho muito feio mesmo. E o patinho feio decidiu que o melhor era fugir dali. Para bem longe, para que sua família e os outros patos não se ofendessem mais com a sua feiura. Esticou um olhar de cortar o coração para o lago. Vendo, ao longe, a mãe e os irmãos a brincar alegremente. Baixou novamente a cabeça e foi se afastando devagar em direção ao desconhecido. Queria encontrar um lugar onde pudesse viver com sua feiura sem ofender mais ninguém. Andou por todos os lados. Foi expulso de muitas casas, de muitos terreiros e de muitos galinheiros. Passou frio, passou fome. Mas não era a fome nem o frio que entristecia aquele patinho. Por sua feiura, o patinho feio era um patinho triste. Até que um dia, chegando à beira de um lago desconhecido, o patinho feio encontrou um bando de aves que nunca tinha visto em toda a sua vida. Ah, que aves maravilhosas! Eram brancas como algodão, com pescoços compridos e elegantes. Nadavam com uma graça que deixou o patinho feio de bico aberto. Ele pensou que, como sempre, seria expulso a bicadas logo que aquelas aves o vissem, mas não resistiu à vontade de admirar tanta beleza. Meteu-se na água com cuidado e, escondendo-se entre a vegetação da margem, nadou silenciosamente até perto delas. Ele queria enxergar mais de perto aquele bando de aves em forma de flocos de algodão que deslizava sobre a água, enfeitando o lago, fazendo a paisagem, tornando mais belo o mundo. Mas, ah, o patinho feio distraiu-se. Chegou perto demais. E uma das aves o avistou. Veja, pessoal! Vejam quem está aqui! O coração do patinho feio pulou dentro de seu peito e ele só pensou em fugir dali, o mais depressa que pudesse. Aquelas aves iam acabar com ele de tanta bicada. Só que não dava mais tempo para fugir. As aves o cercaram rapidamente e o patinho abaixou a cabeça, esperando as bicadas. Mas, ao abaixar a cabeça, viu refletida a sua imagem nas águas do lago. E o que viu, ele não conseguia entender. O que era aquilo? No espelho das águas estava refletida a imagem de uma ave branca, como as outras. Uma ave majestosa, elegante. O que? O que está acontecendo? Da margem, ouviu vozes e espiou, ainda sem saber o que pensar. Um menino e uma menina olhavam aquele bando de aves. E o menino apontou. Veja, apareceu mais um cisne. Olha que lindo! É o mais lindo de todos. Como? O que tinha acontecido? O patinho feio era, na verdade, um cisne? Tinha vindo de um ovo de cisne que alguém colocou, por engano, no ninho de Dona Pata Branca? Isso mesmo! Os outros cisnes giravam em torno dele, fazendo-lhe agrados com o bico e alisando-lhe as penas do pescoço. Felizes por encontrar mais um companheiro. Cercado de tanto carinho, o patinho feio descobriu que já havia crescido, enquanto fugia pelo mundo para esconder sua feiura. Descobriu que sua feiura era, na verdade, a maior das belezas. Que ele era o mais lindo dos cisnes. Muito mais lindo do que qualquer outra ave. E descobriu que agora, nunca, nunca mais ficaria sozinho. Então, ó, terminamos assim essa história. E é lindo! Com seus companheiros. Bem bonita essa história, um pouco triste, né? Faz a gente refletir sobre várias coisas. Então, eu quero que vocês aí tentem se lembrar, a partir do que eu fui contando, relembrar lá daquelas imagens da atividade, ver que parte da história vocês acham que é, tá? Pra depois comentar com a gente, aqui nos comentários, aqui embaixo desse vídeo, no WhatsApp, no Facebook lá da escola, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre o patinho feio, discutir um pouco mais também sobre o que que essa história nos faz pensar, né? Como que a gente vê o outro? E como nós podemos nos ver, né? É só a parte externa? É só a beleza que importa? O que que tem lá dentro? E como que a gente... A gente fala de beleza, né? Mas será que o que é bonito pra mim, é bonito pra você também? Tem tantas questões, né? Será que a gente precisa ficar triste pelo que os outros vão pensar de nós? Da nossa beleza ou não? Bom, eu não sei. Eu só sei que... Se vocês quiserem a minha opinião, eu já digo de antemão, que eu acho todos vocês lindos, maravilhosos. E mais do que eu, né? Quem sou eu pra achar alguma coisa? Somos nós, vocês aí, que devem se achar lindos, maravilhosos, inteligentes, né? Estudiosos, tantas, tantas, tantas outras qualidades que a gente deve valorizar, né? A gente, principalmente. Então, olha só. Vou parar por aqui que estou me alongando. Depois a gente conversa mais, discute mais, fala um pouquinho mais sobre contos de fadas, se vocês quiserem saber, né? Primeiro ano, você já estudou um pouquinho de contos de fadas. A gente já sabe como que ele começa, o que acontece no meio e qual que é o final. A gente já sabe a estrutura, não é, pessoal? Vamos comentando aí também. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima história ou uma contação, uma leitura. Podem pedir também alguma história que vocês queiram, que eu vá procurar, que eu leia pra vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fiquem ligadinhos aí que sempre vai ter novidade. Tchau!